O Carinho de Mulher Existe ser humano que não gosta de carinho Solidão ninguém não quer, então pra que viver sozinho? Solidão ninguém não quer, então pra que viver sozinho? É o amor, é a paixão Que faz a gente querer mais e muito mais É o amor, é a paixão Que faz a gente querer mais e muito mais O carinho de mulher é o que faz bem na vida de um homem Revertando essas palavras, assim também é a mulher Não existe ser humano que não gosta de carinho Solidão ninguém não quer, então pra que viver sozinho? Solidão ninguém não quer, então pra que viver sozinho? É o amor, é a paixão Que faz a gente querer mais e muito mais É o amor, é a paixão Que faz a gente querer mais e muito mais É o amor, é a paixão É o amor, é a paixão É o amor, é a paixão Que faz a gente querer mais e muito mais É o amor, é o amor, é a paixão Obrigado.